Na verdade são criminosos, criminosos A especulação imobiliária não dorme É fogo Na vida de toda essa gente Pra viver honestamente Só lá, só lá, vou dar Mas ontem, quando voltei do batente A favela queimava inclemente O barraco que eu trouxe já foi no meu lar Meu olhar transbordou Na esperança do povo a pagar Não tem de calor Tem lágrimas pra derramar Meu olhar transbordou Na esperança do povo a pagar Não tem de calor Sem lágrimas pra derramar Tem tarde, cavata, maleta na mão Prometendo que é de Deus pra quem não pode beber É fogo É fogo Eu nem sei porquê Mas um fogo de incêndio Já deu raio a perder É mais um fogo de incêndio Mas um fogo de incêndio Já deu raio a perder Olha o fogo, olha o fogo, vai É fogo É fogo É fogo É fogo Agora a gente pra se dar É fogo Você vai dedicado ao povo de Minas Gerais Tô fando no meu coração Muito obrigado Tô fando no meu coração